E aí caralho, tô iniciando mais esse vlog pro meu canal Bom gente, é isso Hoje tô indo assim pro aniversário de uma amiga Aí tô com uma coisa assim, mais basiquinho Com minha mochila transparente, né? Como vocês podem ver As meninas vieram se arrumar aqui em casa Já tô bem cansado, tô morrendo de sono já Mas espero que mais tarde eu fique mais animado Tá atrapalhando bastante É isso gente É, vou filmar um pouco desse rolê pra vocês Não vou não, eu vou filmar real Vou tentar, né, filmar algumas partes É isso Até daqui a pouco E aí galerinha que assiste o nosso canal, tudo bem com vocês? Oi, nós estamos aqui no F2 Cristina O negócio é o seguinte Enquanto o sol não aparecer, ninguém vai embora O portão tá trancado Só se pular Assim que o sol aparecer, tá ligado Hoje nós estamos de cima aqui hoje, parceiro Não tá mole não, parceiro Não é mole E aí Magno, tá ligado que aqui tá aparecendo Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Se tá atropado Tá atropado Tá gravando Tá gravando É, vamos ficar com a prima do Jefferson Aham Tipo, eu fico com ela na hora, na hora não Tipo, logo em seguida eu já Ou não, eu vou primeiro na verdade Fala 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 o que você tá falando Fala Tô fazendo você não foi Sumiu Não, olha o seu favor Ravou, gente Super distraída Por que você tá tirando foto minha, mano? Não, tô tirando foto de todo mundo Nossa, você tá gata Ela é bonita Não, você tá gata nesse ângulo Olha isso Ela é bonita Ela é bonita Cadê? Quem? Amado Não, é como tá claro Não, gente, eu dei o mergulho e já fiquei meio gripado, né? Eu tô diferente A Elayne vai se empurrar A Elayne foi a única que não pulou Acabei de achar meu óculos e sumi Tudo pra mim, as gay Tudo pra mim Você é a vida da minha vida Ai, que lindo que eu falei agora Você viu, né? Eu vi Quem vê até pensa, né, Elayne? Caralho Começou 10 horas da noite E eu ainda achei o dinheiro no chão Só a lama Vamos lavar o dinheiro Vamos lavar o dinheiro Vamos lavar o dinheiro Vai, Yuri Vai ter que me aceitar de volta Tchau Deixa o like, não esquece de se inscrever e tamo junto Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Vai, gritar Vai, gritar Viva 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 Viva